Dois policiais militares, primeiro sargento PM José Milton de Brito e cabo PM José Ayrton de Araújo vieram de maneira trágica a falecer, deixando um sentimento de tristeza e pesar pela súbita partida. Solicitamos dos presentes um minuto de silêncio em memória daqueles que se estivessem em nosso meio e estarem hoje presentes nesta solenidade. Solicitamos dos presentes um minuto de silêncio em memória daqueles que se estivessem em nosso meio e os amigos da Polícia Militar. O comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, tendo em vista o que consta da portaria número 04 GCG 85 de 19 de abril de 1985, outorga o diploma de amigo da Polícia Militar.